Primeira vez que a gente ficou foi massa Mas ela mandou um bom dia, no dia seguinte sumiu igual fumaça Dez dias depois nos vimos no rolê Falou bora pra mim, eu fui, não tinha nada melhor pra fazer Meu amigo, essa pegada foi diferente Não sei se ela fez na maldade ou se eu tava meio carente É o tipo de guerra que qualquer soldado pede contente Arreguei pra ela, ela falou te amo, escapou também Arreguei pra ela sim, fui pagar de gostoso Ela fez mais gostoso em cima de mim Arreguei pra ela, ela falou te amo, escapou também Arreguei pra ela sim, fui pagar de gostoso Ela fez mais gostoso em cima de mim E meu amigo, essa pegada foi diferente Não sei se ela fez na maldade ou se eu tava meio carente É o tipo de guerra que qualquer soldado pede contente Arreguei pra ela, ela falou te amo, escapou também Arreguei pra ela sim, fui pagar de gostoso Ela fez mais gostoso em cima de mim Arreguei pra ela sim, fui pagar de gostoso Ela fez mais gostoso em cima de mim Arreguei pra ela sim, fui pagar de gostoso Ela fez mais gostoso em cima de mim Arreguei pra ela sim, fui pagar de gostoso Ela fez mais gostoso em cima de mim Arreguei pra ela sim, fui pagar de gostoso Obrigado.